Por favor, Leicômetro aqui. Acho que a gente podia deixar a Joyce e o Loki encerrarem, né? Boa. Então, por favor. Eu não. Vai, vai você. Eu vou tomar minha coca, que eu não tô ganhando nada. Então, senhoras, vamos lá. Senhoras e senhores, por favor. Tchau, boa noite. Não, não, não. Eu posso ficar aqui, né? Vai, vai, vai. Vale a pena, vale a pena, vale a pena. Pedindo com carinho. A gente até vem. E é isso, muito obrigada a todos pela presença. É, valeu. Muita gente aqui hoje, inclusive. Não esqueceu o like, né? Vocês viram que tinha tanta gente hoje que tinha time reserva. Gente, tinha. Então, a gente tava esperando aqui no banco, ansiosamente, pra entrar aqui. Com a participação especial de, por favor, Joyce Macedo, Ralf Mansky, Robson, Loki Gamer. E é isso, gente. Muito obrigada. Beijo. Ah, o pessoal tava perguntando se o drone não ia voar. Quer voar? Eu te voo ele agora. Não. Dá pra voar. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.